Bom dia, boa tarde, boa noite. O nome desse vídeo vai ser namorando a pessoa que terminou contigo. É mais ou menos isso. Queria dizer que... Essa pessoa sabe que esse vídeo é pra ela, né? Pra alguém importante, né? Importante pra mim, né? Importante que significa muito pra mim essa pessoa. Vale muito, né? Vale muito. Queria dizer que mesmo sendo difícil, Deus sempre arruma um jeito pra gente passar por essas dificuldades, né? Da vida. Queria dizer que não desistisse, né? Não desistisse daquilo que ela pensa que não vai dar certo, né? Que não desistisse daquela pessoa, que não desistisse daquele alguém que não tivesse medo do futuro, né? Não tivesse medo do destino. Que mesmo que fosse difícil, mas ela não estaria só... A pessoa que gosta dela estaria presente ao lado dela, junto com ela. Passando junto, né? Passando pelas dificuldades junto. Queria dizer que... Que... Que não... Que não... Que valorizasse mais, né? Essa... A gente, né? Valorizasse mais a gente. E mesmo sem difícil, Deus sempre dá um meio pra gente, pra superar, né? Pra superar, porque às vezes tudo que acontece de ruim nessa vida é pra melhorar, né? É por isso que eu tô... Que eu tô... Dizendo que... Que eu gosto muito... Dessa pessoa, né? E ela sabe de quem eu me refiro. Ela sabe de quem eu tô falando agora. Que eu sei que ela vai ver esse vídeo. Que ela... Que... Que ela... Que eu gosto muito, bastante. Muito... Muito mesmo, muito. Não importa... Se ela... Se ela tem os problemas dela, mas... A gente vai superar junto. E dizer que eu... Que eu admiro muito, né? Admiro muito essa pessoa. Que... Desculpa que é esse seu... Se... Se realmente, às vezes, eu... E ela pensa que eu não sou a pessoa ideal na vida dela, né? Por... Por achar que eu não tenho a capacidade de ser o... De o cara perfeito pra ela. De o cara certo na vida dela. Mas eu tenho... Eu tenho que dar o meu máximo, né? Pra... 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 Pra não errar. Pra não pisar em falso. Mas... Mas Deus... Deus tá com a gente, né? Deus dá um meio pra gente... Não seguir o caminho errado, né? Sempre o... O certo, né? Sempre o que... O que ele quer que a gente siga, né? E dizer que... Que... Que não desistisse da gente, né? Mesmo... As pessoas passando por alguma dificuldade... Talvez de saúde ou financeira. Sempre haverá dificuldade, né? Tanto faz na saúde, como não faz na financeira, né? Mas... Mas... Que não desistisse da gente. Que... Que eu... Que eu... Tá aqui, né? Esperando. Esperando. Eu te amo. Eu... Eu gosto de você. Eu quero... Eu quero ficar contigo. Não importa o que... O que o mundo nos ofereça, né? Que às vezes pelo tempo que é... Que é hoje. Pelo tempo que o mundo é. Essas coisas acontecendo. Não tem coisa boa não. Mas a gente vai se desviando, né? Vai se desviando dos problemas, né? Das coisas. E dizer que esse... Que realmente eu gosto muito. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto das pessoas bastante. Gosto mesmo. É... Ela sabe que eu amo ela, né? Eu amo. Eu já amava já há muito tempo. Que é que eu não vou amar mais ainda ela agora que eu... Que eu tenho a oportunidade, tive a oportunidade de estar com ela. Com os bons momentos. Que eu passei com ela, né? E dizer que esse... Que... Que esse... Essa mensagem é... É pra você, né? Essa mensagem é pra você. Espero que você... Você gosta. Espero que você... Você entenda minhas palavras, né? Que essa... Essa mensagem é pra você, né? Essa mensagem é pra você. Beijo.